Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o All Essential Rose, rosa. E este não é original, porquê? Porque eu pedi o All Essential na versão touch, em que nós também podemos utilizar bem-se num roll-on como este. Mas, como estudo de férias, eu não trouxe este, mas trouxe este. E o que é que eu fiz? Eu desci do original, retirei metade para um roll-on e preenchi o resto com óleo de coco. E o mesmo fiz com a versão original. Porquê? É uma forma de vocês conseguirem prolongar o All Essential. Porque este óleo essencial é dos mais caros na Terra. Mas tem uma razão de ser, porque para nós termos uma gota de óleo essencial, são precisas 50 rosas. E não só. Este óleo essencial é o óleo essencial que tem energia mais elevada. Eu considero como a rainha dos óleos. Nós temos o frankincense, que é espetacular, também não é? É fantástico. E este para mim é a rainha. Porquê? Porque este óleo essencial também dá para praticamente tudo. Ele vai-nos ajudar com a nossa pele, tal como o frankincense. Ajuda a regenerar a nossa pele. É bom para as cicatrizes. É bom para as rugas. Ele incentiva o cologênio. Ele também ajuda no líbido. É um ótimo afrodisíaco. Ele vai-nos ajudar a equilibrar o nosso sistema hormonal. Ele também fortalece o nosso sistema imunitário, tal como o frankincense. E como tem energia mais elevada, e se vocês não sabem como é que funciona a nível de energia, é que nós, a utilizarmos o óleo essencial do terra, já estamos a utilizar um óleo essencial puro. E só o puro realmente é que nos vai ajudar a elevar a nossa energia. Ao utilizar a rosa, vocês vão estar com a energia mais elevada. E então, ao estar com esse tipo de energia, tudo o que seja relacionado com doenças, tanto que ele é ótimo também para quem está depressivo. Ele vai-vos ajudar a retirar dessa depressão, desse estado. E vai levar a vossa energia. E vocês vão conseguir sentir amadas, com a história essencial, vão sentir aceitas, vão sentir uma enorme compaixão por vocês próprios. É o que eu também tenho sentido. E também pelos outros. Tanto que vai harmonizar os vossos relacionamentos. Para a mulher, para a mulher vai ajudar a resgatar a feminilidade, a sensualidade. Vocês também vão aceitar essa parte vossa. Vai para quem está de luto. Para quem tem uma dor emocional muito grande, ou também pequena, ou tristeza. Tudo o que seja que vocês estejam a sentir com uma energia mais baixa e a nível do coração, este óleo essencial vai-vos ajudar a elevar a vossa energia, a curar, a curar essas dores, a retirar esses espinhos. E vão sentir poderosos, amados, aceitas. O vosso amor próprio vai aumentar. Tanto que, se tiverem uma doença, se tiverem estado depressivo, qualquer dor emocional, utilizem a história essencial e vão começar a se sentir completamente diferente. Porque vai aumentar a vossa energia. Portanto, meus queridos amigos, é mais um dos óleos essenciais que eu também me apaixonei. Não paro de utilizar. Não paro de ver diferenças a nível emocional. E sinto-me mesmo repleta de amor. Se vocês meditarem com este óleo essencial, também vos vai ajudar a reconectar com o amor divino. Ele já vos ajuda a reconectar com esse amor, a utilizar este óleo. Mas na meditação vão se sentir mais profundamente. E pronto, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. E se gostarem, coloquem um gosto. Subscrevam o canal. Se ainda não são subscritores, a partirem, comentem. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. E um grande beijão. E um grande beijão. E um grande beijão.